Olá pessoal, já estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo do nosso tapetinho de retalho Eu sinto muito, como eu disse a vocês, corta o vídeo sem a gente querer Aqui quando a gente está gravando e como eu subo daqui de casa, eu tenho que subir separado para vocês mesmo, né? Vocês já estão sabendo disso aí Bom, então é a segunda parte aí do nosso vídeo de retalho Esse daqui, como eu comentei com vocês do outro, eu tinha os tecidos um pouco maiores E estava achando ele assim, muito tristezinho Estava achando ele aqui com muito escuro e tal Então o que eu fiz, ó, peguei uns viészinho americanos Esses viés finos, ó, tá vendo? Ó, do viés fino, tá? E coloquei assim, ó, passei nas partes maiores, ó Tá vendo? Passei duas partes aqui, nesse aqui, ó, misturei um bocadinho Já deu mais um coloridinho E aí agora eu vou cortar essa parte de baixo Porque o que eu quero mostrar para vocês é que agora nós vamos botar um forro mais grossinho Esse tecido que eu estou com ele aqui embaixo, ele é mais grosso Vou bater uma costurinha aqui em volta E vou fazer um bordadinho na minha máquina Aqui, na máquina de bordar Por quê? Porque aí eu prendo essa parte Então, quer dizer, eu não botei viés em tudo Para eu poder prender agora com uns bordadinhos Né? E alguns bordadinhos assim do lado Onde o tecido está grande Eu vou bordar E vou te mostrar Porque depois eu vou mostrar a diferença de um para o outro Entendendo? Para vocês verem como que um ficou e o outro não Então nós vamos fazer Essa parte aqui, ó Eu escolhi um tecido grosso Esse tecido aqui é um tecido assim mais Às vezes para sofá Né? É um tecido mais grossinho que vocês encontram aí nas lojas Então vocês podem colocar qualquer tecido que vocês tenham Para fazer em forro embaixo Se vocês tiverem jeans, né gente? Se vocês tiverem brim Agora lembrando, né? Jeans e brim é o problema, né? Sai tinta Encolhe Então é melhor vocês continuarem com o mesmo tipo de tecido Sempre tecido de algodão Eu acho melhor vocês, né? Usarem isso Só esse que eu estou pondo aqui por baixo Eu coloquei esse tecido aqui Para a gente fazer Então esse trabalho Nesse aqui Vou passar então uma costura reta Aqui para me fazer o desenho E mostrar a vocês Gente, olha só Eu bati uma costurinha aqui na beiradinha Mas eu acho melhor não bater não, viu? Se vocês quiserem bater uma só Como eu bati Eu bati porque eu ia fazer todo em volta Aí lembrei que bordando É melhor você bater primeiro Para depois você rebater esse em volta Então vamos ficar assim Deixa umazinha só Pelo menos para te dar uma segurança ali E agora a gente vai escolher aqui Um bordadinho Eu escolhi no outro É... Foi o número 66 aqui, ó Quer ver? Eu estou me lembrando Foi esse aqui 66 que eu fiz Tá? No outro E nesse daqui Eu vou fazer Deixa eu ver aqui O 48 Que é mais rápido, né? Porque não precisa ser uma coisa assim tão Ah não, esse aqui 51 Gente, vou fazer o 51 Que eu adoro Só bater aqui 51 Pronto Na máquina já fica certinha Isso aqui Então eu vou fazer de amarelinho mesmo Porque é uma cor que eu quero vivar aqui Eu quero que fique legal Então, ó Vamos começar aqui Aí você bota Coloca aqui a pontinha da máquina Faz uma Uma determinação da onde você quer Eu quero do lado Você escolhe como é que você quer fazer A distância que você quer deixar E mantém todo Para você Para ficar bonitinho A gente tem que ter uma distância E o legal De você bater Num pontinho assim Se você tem pontinho de É... Zig-zag na sua máquina Você pode também Fazer zig-zag Fica super bonito Né? Vamos supor que você não tem uma máquina Que faça pontinhos decorativos E como eu sei E como eu sei que tem muita gente Que tem máquinas Que tem pontinhos decorativos Então Olhem só Para vocês verem Como fica bonitinho Então, gente Olha só Para determinar o ponto Ficar sempre igual Vocês tem que escolher Aonde vocês vão encostar Eu já vi Que esse aqui meu Ficou bom, ó Então eu quero ele Todo desse jeitinho Perto da costura Então eu vou fazer Esse pontinho meu Aqui Eu deixei no meio Da costura aqui, ó Esse No meio Então se você quiser Mais juntinho Mais espaçado Isso não importa O que importa agora É na hora que você vai fazer Você manter Sempre retinho, ó Olhando E com paciência Você olhando certinho Tudo que você está fazendo Vocês estão vendo Que eu coloquei amarelinho Para ficar mais vivo O pano Olhem só Essa parte que eu estou mordando Ela vai prendendo Lá embaixo Né? Ela prende O tecido De baixo Então eu acho Que é muito legal A gente fazer Tapete assim Que é Gente, é arte, né? É pura arte mesmo No tapete Viu? É impossível A gente não aproveitar Os retalhos Por isso que eu falo Guarda tudo Joga fora não Então, gente Olha só Aqui, ó Eu já bati Né? Os bordadinhos Igual eu falei com vocês Bati um pouco Do nosso Viés americano Deixa a Camila Agora levantar um pouquinho Que dá para mostrar A vocês Mais do alto Para vocês poderem ver melhor Olhem só Então está batidinho Aí aqui atrás Vai prendendo Com bordado Se vocês tem a máquina Se vocês tem a máquina de zigue-zague Olha que graça que eles ficam Agora eu vou dar uma passada Depois que vocês passarem Depois que vocês passarem Faz essa costurinha toda em volta E passam o viés Viu? Ou vocês passam o viés Ou vocês colocam Um outro tecido Que vocês quiserem De uns 5 centímetros Costura e vira Faz como se fosse o viés Mas o viés americano É o melhor que tem Né, gente? Porque a gente já passa E ele já fica certinho Então eu acho que esse É que é o negócio Né? Porque é uma coisa Mais rapidinha Para a gente fazer E é isso aí Olha Então é assim O tapete que eu fiz Que eu achei uma graça Vocês veem que eu coloquei Uma linha amarela Para ele ficar mais alegrinho Né? Porque estava com uma cor Assim muito preto Né? Vermelhinho Eu falei Não, eu quero colocar uma cor Que fique mais amareladinha Assim Que levante mais Então esse aqui Então Ficou mais clarinho E esse aqui Já é outro estilo Eu fiz com azul O desenhozinho Olha Já deu para vocês Verem direitinho Então, né? Espero que vocês tenham gostado Aí dessa Dessa primeira coisa Que eu fiz de retalho Com vocês Nós vamos fazer mais E continuem arrumando aí Os seus retalhinhos Que nós vamos fazer Com retalho menor Vamos fazer com retalho médio Com retalho quadrado Olha A gente vai fazer um monte Esse aqui nós fizemos Com a tirinha comprida Tá certo? Olha Um beijo para vocês E até mais então